Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto, mais objetivo, tá bom? Vou passar somente as informações dessa peça maravilhosa. Eu já medi, já pesei ela, tá bom? Então, é uma passadeira que eu fiz sob encomenda. Gente, tá saindo muita passadeira aqui, viu? O pessoal gostou muito dessa base, desse formato que eu tô fazendo. Quem quiser fazer, é só seguir a videoaula do tapetinho que eu tenho aqui no canal, tá bom? É muito fácil, é só seguir as instruções que eu vou passar aqui agora, tá bom? Bom, eu comecei essa passadeira com 113 correntinhas, tá? Ela ficou pesando 648 gramas. Ficou muito econômica, tá? Ficou medindo 1,22m por 44 de largura. Eu achei que ficou um tamanho excelente. A cliente queria mesmo nesse tamanho, tá? E eu vou abrir ela aqui já já pra vocês verem, tá? Mas, pessoal, eu tô querendo diminuir as minhas passadeiras. Tô querendo deixá-la aí com 1,10m, 1,15m no máximo. Então, eu tô fazendo, assim, vários testes. Porque a gente tem que realmente fazer pra ver, né? No ponto da gente, quantas correntinhas vamos ter que fazer pra adquirir aquela medida que a gente quer, né? Então, eu estou imaginando aqui que com 107 correntinhas eu vou conseguir atingir 1,15m. Vamos ver, né? Depois eu vou até diminuindo mais pra chegar em 1,10m no máximo. Porque eu quero fazer joguinhos de 100 reais, tá? Com a passadeira e dois tapetinhos pra vender a 100 reais. E deixar os outros modelos mais elaborados, né? Mais trabalhados pra vender num preço maior, tá bom? Gente, então, eu fiz a base, né? Com 113 correntinhas nessa base fechada. Fiz com duas carreirinhas. Fiz sete carreiras de repetição no cru. Duas no vermelho. Mais uma no cru. A carreirinha fechada. E o bico. Gente, esse bico é o Mari, tá? Eu tô fazendo ele com duas carreirinhas pra economizar mesmo, tá bom? E o resultado fica lindo da mesma forma. Olha só. Agora, eu vou abrir aqui pra vocês verem ela aberta. Que espetáculo que ficou. Eu tô apaixonada nesse modelo e quero fazer muito dele ainda. O resultado é esse aqui, então. Tá bom, gente? Olha aí que lindeza que ficou. Parece que ela tá pequena, mas tá com 1,22m. Tá até grandinha, viu? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa passadeira. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!